Salve, salve galerinha mais ou menos, dá só uma cubada nesse Tesla aí, esse é o Model X, modelo X, mas olha só, a asa dele abre igual gaivota, que a gente fala né, ele é muito máquina. Cara, hoje o dia tá lindo, um dia frio, um bom lugar pra ler um livro, eu vou parar de cantar, porque disso eu não vivo, até rimou, sou foda, então meu povo, tá frio hoje, mas tá muito bonito cara, muito, muito bonito. Nenhuma nuvem, solzão, mas tá fazendo apenas 2 graus, a previsão do tempo de hoje. Turistas enchendo Paris novamente, isso é bom, infelizmente a gente sai da pandemia e entra na guerra, então é complicado essa vida, e isso é complicado. Vou passar de frente a a majestosa Dama de Ferro aqui, como sempre. Está aí a majestosa, vou passar no pé dela ali, tá vendo, tá bem cheio de turista, bem cheio não né, não vou falar que tá bem cheio, porque isso aqui já foi tipo, bem cheio de verdade, aqui já teve muito mais turistas que isso, olha o cara, a trotinete do cara, a patinete, é um monstro. Porque tá tendo turistas, mas aqui realmente, olha o cara maluco empurrando no carrinho ali, mas aqui realmente já foi muito mais cheio que isso, olha, bastante turista, mas aqui já foi, já foi muito, muito mais cheio. O famoso carrossel de Paris é esse aí, gente, olha. Tá vendo, tem muita gente, realmente, isso é legal de ver. Viu o maluco ali de moto ali dando um V de Vitória, de liberdade também né, porque liberdade começa com um V também, o meu português é assim, o V faz a frase que eu quiser, a palavra que eu quiser e pronto, e é assim que funciona, mas aqui a gente sempre tem esse entremotar, esse comprimento, faz o Vzinho. Bom meu povo, é isso aí, vou ficando por aqui, já é, é nóis e beijo na bunda.